E aí o Pipo da Cossu Boicabro Pessoa aqui está a vontade de hoje Hoje eu estou filmando um vídeo pra vocês Como vocês sabem Vídeo Pipocoso pessoal No vídeo de hoje vou fazer uma brinca com a Gisela Mas não Não, não vou fazer nada com a Gisela Amiga nem vou fazer com uma amiga Minha mãe gosto muito O nome dela é Guilmar Ela nunca esperou por isso E tipo, já estou arrumando um tempo sem falar com ela Mas eu não vi entregar nenhuma partida Então peço que vocês fiquem aí Não esqueçam de me inscrever Deixar o like a Gisela e não se entende Não se entende as brigadões, pois Ah, cara Você está falando com a Gisela? Sim E é tudo bem que eu Nada, tudo Bom dia, como está sempre? Tranquilo, rápido e mal Você está falando com a Gisela Mas não quero me identificar Que você já conhece o Gisela É É Até agora não está Nada Nada Não estou falando minhas estrelas Não sei Eu estou a fazer ideia É 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 Nunca faz ideia Não Se eu vou te falar, se eu vou te ouvir Coisas boas E mais sério Tipo quem? Alô? Sim Oi Não, já não quero mais Já não queres o que? Não, está fora com a mesma Então eu não sei de onde tem mais sério Já, já estou Já estou, Educa Você está a falar com alguém que eu te gostar muito? Não sei, alguém me gostou muito Eu vi, não vi Está a falar com você ainda Sei que dá para a sério, mas tipo Tentar, imagina Talvez não me inscreva Mas É para dizer Que eu não aguento te puxar Assim Quando estamos Pessoalmente Mas Decidindo Não é preciso onde brigar Vocês é que gostam de ti Mas Eu tenho que saber Eu tenho que saber Quando estou a falar Não Você está Se a voz não é estranha É porque você sabe Já mas Vamos juntos hoje? Não, hoje não Hoje não Ai meu Deus A iniciação do nome, por favor Meu nome é Ciara Ah, do teu nome É É Sim É É Esse é o nome É É Essa não tô fazendo ideia É É É Tipo Á Gitarakigam Não é Sim, nada. Pessoal, vou me... Desculpe, 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 fica já. Vou me revelar. Quero ver a reação da minha mulher e tudo. Alô. Alô, Dona? Hum, é o Léa. E tu sabes o nome? É, não vou te dar mais de volta. Eu vou te falar com quem é. Aham, fala. Ela falou com o Gabriel. Gabriel... É o escoteiro? É o mesmo é. Arroz, é você? Sim, você é. Porra, arroz. Arroz, é sério? É... Porra, arroz, vai pra merda. Não me coisa. É... 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 É não pra brincar. Arroz, não. Arroz, mentira. Mentira o quê? É... Não pode escrever meus sentimentos. Depois já não só tudo mais que eu quero. Eu já não vou mais discutir. Eu já não vou mais discutir. Eu já não vou mais discutir. Por quê? É... Essa hora já estaremos a se preparar para a promessa. É para se preparar. Eu já quero você ainda. Depois vou aí discutir. Aham! Gabriel, não coisa. Ok. Não escalcoriza. Não escalcoriza. Não escalcoriza. Não escalcoriza o quê? Você tá aqui? Eu tô a falar, sério. Eu não gostava de... Queres falar sério? Não, você tem que falar Se eu ouvi pessoalmente Essas coisas Não, não Não, não tá nada Você tem que me obrigar Porque eu não venho na igreja Você tem que ter a certeza Que é você mesmo Você vai só Entendeu a promessa, tá vendo? Não, eu não posso acreditar mesmo Não estou Mas eu não sou pessoa Eu sou você Você tem muita pessoa Porque você viaja toda hora Porque você viaja toda hora Não sei, vai ficar complicado Homem, me ligaste seis vezes Sim Olha, já que te ligar da igreja É porque tem intenção Não, não é de ligar Não, não é de nada Você desapareceu Acho que um ano Um ano Sim Não, é mentira Não, não é de nada Porque quem está no outro lado é você Ah, eu ia ficar Eu ia ficar Um pouco Então Então Agora Deixa que Agora Para eu entender Né Sim ou não Não, não tem Tendência de sim ou não Não tem Gabriel Não Não tem mesmo Eu já te disse Que é a condição Você tem que Vê falar comigo Pessoalmente Agora Você também Pessoalmente Tipo Também vou perder o meu tempo E sair da minha casa Para ir lá E domingo Não irei à igreja Porque estarei no acampamento Então Será no dia 21 Isso é uma prank Tá Tá aí o que me decepcionou Resposta bem fria Mas é mentira É mentira Só queria Abra a tua reação Aê Mas sim De tantos números Escolheste já o meu Brudel Brudel Só quis te fazer Só espero que não tenha Abra o teu canal Do Youtube Basta aparecer já No meu canal Deixa mesmo aqui Deixa um bala Deixa um bala Aqui no pessoal Que é pra se inscreverem Deixarem o like Tudo aí Gabriel Nunca um mês Gabriel 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 Alberto Alberto Isso não Isso não Isso aí Vai Vai Já estragaste Tudo Já estragaste Tudo Subscrevam-se Para não perderem Mais nada Do canal Estejam Se ligados Vrias Se ligados Se ligados Se ligados Se ligados Se ligados